Pessoal, vamos resolver aqui a questão de número 29 da prova de Oficial de Administração Banca e Ban, Prefeitura de Santos, anos 2020, da parte de informática. Essa questão, o tema principal dela é Excel, aquele aplicativozinho que você usa para editar planilhas. Beleza? Dá uma olhada aqui comigo. Sobre a fórmula igual A1 e A2, aquele E da casa e vídeo, do Microsoft Excel 2016, é correto afirmar que tem como resultado, letra A, um valor booleano? Não, porque o valor booleano que a gente fala é aquele valorzinho de verdadeiro, coloquei aqui entre parênteses, ou falso. Isso é um valor booleano, quando é verdadeiro ou falso. Então, não é, tá? Esse E aqui, ele é de concatenação, mas olha as outras alternativas. A soma dos valores das células A1 e A2, negativa, não é soma. Um erro de sintaxe também não vai dar erro. É o quê? É justamente a concatenação do conteúdo das células A1 e A2. Imagina aqui comigo, vou colocar na prática para vocês, que eu tenho aqui o A, que o Excel é dividido em colunas e linhas, correto? Eu tenho 1, tenho 2 e tenho aqui, ó, B, tá vendo? As células, eu tenho a célula A1, eu tenho a célula A2, AB1 e AB2. Aí eu chego aqui na célula A1 e coloco 2, tá? O número 2, isso aqui é um 2, beleza? Opa, vou botar mais bonitinho para você. Tá feio, mas tá bonito. E na célula A2, eu coloco 3. O que que acontece se eu chegar aqui, por exemplo, na célula B1 e escrever justamente essa fórmula aqui? Igual A1 e, aquele Ezinho lá, é da Casa de Vídeo, aquele aí meio estranho, A2 e der o Enter. Vai concatenar, ou seja, vai justamente juntar. O que que vai aparecer com o resultado? O resultado vai aparecer assim, ó, 2, 3. É como se fosse um 23, tá vendo? Mas só que é a junção desses dois valores. E se eu colocasse ao contrário? A2, A1, igual a 2, A1. Ficaria assim, ó, ficaria... Quem vem primeiro, né? Na fórmula que eu falei. Vem um A2, ou seja, o 3 e o 2, ok? A2, A1. Só exemplificando aqui para vocês. Então, esse Ezinho é justamente de concatenação, ou seja, de juntar aqueles elementos ali. Beleza, pessoal? Opa, letra B não. Desculpa, não é soma, não. Resposta, letra C. Tá legal? Resposta, letra C. Então é isso. Vou ficar por aqui. E até a próxima questão, pessoal. A concatenação do conteúdo das células A1 e A2. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.